E aí E aí Tá bem que a correnteza tá boa, né? Ainda lá faz a parede com aquela que tá ali Na correnteza bacana na linha Tá bem que a correnteza tá boa, né? Tá bem que a correnteza tá boa, né? Tá bem que a correnteza tá boa, né?